A Viptrónica nasceu em 2003 com um propósito em mente, trazer soluções de eletrónica de qualidade aos seus parceiros portugueses. Este propósito é atingido todos os dias com a ajuda de uma rede de parceiros que nos ajudam a garantir que nos mantemos como um elemento-chave no campo da importação e distribuição de eletrónica de consumo, som e luz profissionais e muitas outras áreas. A Viptrónica tem a sua sede em Sintra, na vizinhança de Lisboa. Aqui, beneficia de uma área de mais de 23 mil metros quadrados de escritório, armazém e um showroom. A nossa posição geográfica estratégica ajuda-nos a cobrir todo o país. As nossas dedicadas equipas técnicas administrativas comerciais e logísticas permitem-nos tirar o maior partido dela. Viptrónica, somos o seu parceiro de confiança. Viptrónica, somos o seu parceiro de confiança.